Tudo bom? Vamos lá, vou continuar falando a respeito do tema de adestramento, tá? E como a gente inibir os mimos dos cães, né? Aquele cão muito mimado, cão muito birrento, que faz muita birra. O primeiro ponto que eu levo em consideração, o que que é? Primeiramente, aquela noção de adestramento básico. O conceito do não, como a gente introduz a palavra não, o adestramento do animal. O segundo, a gente saber quais os passos de adestramento, se a gente não tem paciência, não tem conhecimento. A gente precisa de uma ajuda de um profissional, um adestrador, para ajudar nessa parte do comportamento animal, né? E outro ponto, que é um dos mais complicados em conseguir tirar, cortar esse mimo do animal, o que que é? É o entendimento de que ele é diferente da criança, né? Assim, a gente não pode tratar ele como se ele, só porque ele não sabe falar, gente, ele merece ganhar tudo e tal, a gente vai fornecer tudo que ele quer. Não. A gente tem que colocar limites, tá? E esses limites, não basta somente você decidir que vai colocar esse limite. É preciso também elaborar o quê? Uma reunião com toda a família e mostrar o consenso em que o que vocês querem com o cão, como vai ser a educação do cão, né? Mostra para todo mundo quais vão ser os benefícios que a gente vai ter, tá? E quais os prejuízos que a gente vai ter, se a gente continuar com a educação do cão da forma onde está. E segundo, a partir do momento que todo mundo esteja nesse consenso, todo mundo esteja empenhado em realizar esse adestramento do cão, todo mundo parte com a mesma ideia. Ninguém mais a petisco, ninguém mais deixa o animal subir no sofá ou fornecer aquele petisco e coisa assim. Aquilo que a gente quer cortar, todo mundo tem que ter esse consenso para agir juntos, para que eduque realmente o cão, tá? Se uma pessoa quebrar, não vai ter tanta funcionalidade toda essa educação. Porque o cão, ele acostuma, deixa de pedir para você, talvez, e começa a pedir para outra pessoa. Porque ele sabe que de você ele não ganha, mas se ele pedir para outra pessoa ele ganha, né? E aí ele começa ainda mais, criar cada vez mais birra, né? Com relação a novas atitudes. Então a gente tem que ter isso em mente, todo mundo tem que participar desse processo, tá? Todo mundo tem que estar empenhado, tá? Se você não tem paciência, não tem tempo para conseguir ficar colocando, fazendo as aulas, introduzindo a palavra não e tal, para o seu animal, então é interessante realmente você fazer a contratação de um profissional, tá? De um adestrador com conhecimentos técnicos, profissionais, para fazer esse adestramento e ensinar o seu cão a conduta básica. Quando você contratar esse adestrador, acompanhe esse adestrador também, para ver os comandos e a forma com que ele fala. Porque você tem que assumir na sua casa a hierarquia da família. Assumir que você está acima do cão na hierarquia da casa, tá? Coisa que muitas vezes o cão não reconhece. Ele, tudo que ele pede, você dá, né? Então ele late, você vai ver o que é. Ele chora, você vai lá e dá um petismo. Tudo que ele pede, você faz. Ou seja, quem manda na casa é ele. E ele entende isso. Que quem manda é ele, basta ele pedir e você faz, né? Então, a gente tem que voltar à noção de que a gente está acima dele na hierarquia, né? Quem manda é a gente. E ele vai ter que nos obedecer. E para isso é necessário a gente introduzir muitas palavras não. É necessário a gente poder introduzir alguns comandos básicos, né? Dando bronca realmente quando o animal fizer algo errado. E recompensando ele com carinho, principalmente quando esse animal fizer algo certo. Então, uma noção básica seria isso. Em consenso, em família, todo mundo sabendo qual vai ser o princípio. O que é que a gente quer com essa educação. Onde é que a gente vai chegar. Para todo mundo praticar junto, tá? Não adianta fazer só um ou dois e o restante não fazer. Todo mundo tem que estar empenhado da mesma forma. Essa é a maior dificuldade que os adestradores têm para mostrar o seu serviço. Com relação ao cão, a educação do cão. Que é porque ele trabalha tanto, o animal obedece a ele. Mas quando está junto com a família, o animal perde um pouco aquele senso e acaba não obedecendo, né? Então, por quê? Porque ele não criou aquela voz de comando na família. Ele tem essa voz de comando do adestrador, né? Mas não aprendeu a respeitar ainda a família. Ele ainda acha que ele está acima da família na hierarquia da natureza dele. Certo, gente? Se tiverem dúvidas, continuem comentando aí para a gente. Dá um joinha se você curtiu, tá? E me inscreve no canal para a gente ficar cada vez postando cada vez mais videozinhos. Tá bom? Obrigado, gente. Abraço.